O prato de hoje é um prato de boteco, que colocaram eu para gravar. Não entendi a relação, mas vamos lá. Rayane, boa tarde. Boa tarde. O que nós vamos fazer hoje? Tem a ver com boteco, né? Tem. 100% a ver com boteco. O que é? Bolinho de carne. Bolinho de carne? Isso. Bolinho de carne fae-botiquim. Como é que chama? Fae-botiquim. Agora, o que tem de diferente nesse bolinho de carne? Os ingredientes. São ingredientes especiais que a gente usa e isso torna o bolinho de carne muito especial e famoso do fai-botiquim. E é bom para comer com o quê? Bom para comer farofinha, um vinagrete e um molho de pimenta. Vamos lá, então. Anotem aí os ingredientes deste bolinho de carne. Um quilo de fraldinha ou pá moída, salsinha, cebolinha e coentro a gosto, um ovo, quatro colheres de sopa de cebola, uma colher de chá de alho, uma colher de chá rasa de pimenta do reino, três colheres de molho shoyu e meio pimentão verde. Ingredientes separados, coloque a carne numa vasilha ou num refratário e já começa inserindo o molho shoyu. Depois vem seguido de ovo, pimenta do reino, alho, cebola, a cebolinha e o coentro, a salsinha, sal a gosto, pimentão. Misture tudo por pelo menos cinco minutos. Para você misturar todos os ingredientes, envolver bem todos os ingredientes. Porque na hora que você for fazer as bolinhas, você não vai conseguir dar o ponto. Ela vai abrir, vai quebrar. Então você tem que tentar envolver todos os ingredientes o máximo possível. Agora, um dos ingredientes, é um ingrediente que eu não gosto muito, mas o capixaba gosta, mas tem gente que não gosta, que é o coentro. Coentro. Agora, o coentro tem um sabor característico que é marcante, né? Ele vai ficar marcante, esse sabor do coentro no bolinho? Não, você não vai nem sentir, eu tenho certeza. Sério? Você vai experimentar. Ainda bem que eu não almocei ainda. A receita da chefe Rayane atende muito bem até seis pessoas. A massa misturada e com liga vai para o ovo, para a farinha e depois para o óleo. Realmente, a Rayane é uma mulher de palavra. Ela disse que não ia ficar o gosto do coentro, não ficou. E ela disse também que a farofa era muito boa e é mesmo. Nem parece que é de soja. Não parece, né? Ela é muito boa. Só faltou uma coisa. A cerveja. Cerveja, mas você não pode. Não, não tá, vai dar problema. Vai dar problema. Cê estou! É bem, tá, vai... É boa! Obrigado.